E aí galera, beleza? Mais um videão pro canal. E hoje o Joy vai pescar, né? Porque a gente é pescador original. Olha só, olha só a diferença dos dois pescadores ali, o pescador aqui original. Olha só, como é que o pescador original vai. Olha os dois pescadores ali, ó. Alan Pop e DJ César. Nossa, só pescador hoje. Eu nem sabia, cara. Encontrei esse cara hoje que a gente vai pescar junto, entendeu? Sem maior honra. Esse aqui é DJ César de Rio Branco, Acre. Veterano de guerra, 40 anos de DJ. No começo da minha carreira me indicou. 60 anos de idade. Vendeu muito meus shows por aí. Aí, claro. Alan Pop. Alan Pop todo mundo já conhece, né? E aí, eu vou colocar aqui agora a diferença dos pescadores. O caba que vem, chega do Rio agora pra ir pescar, olha só. Vamos levar um rondoniense, carioquês, mãe de Coreia, tudo isso ex pra pescar. Vamos ver se tu tem sorte, bicho. Porque, ó, tem uns caras que são pandemais. Chegamos com sorte, não tem peixe aqui, tem ali, tem aqui, tem aqui, tem ali. Na verdade, eu vou contar, nós trouxemos cinco pacu, aí nós vamos falar que vão pegar. É o nosso amigo aqui, que é o dono do Jacu, não é isso? Isso, Jacu da Vala. Jacu da Vala, hein? Jacu da Vala. Galera, não estranha, não. Jacu é um pássaro. É um pássaro. É o mesmo, ele é da mesma área do pacu. Porque ele passa perto do Jacu. Valeu, meu brother, foi muito bom, hein? Valeu mesmo, valeu. Vai pegar os peixes pra mostrar? Valeu, galera. Valeu pra galera, não, não foi nada, não foi nada, não foi nada, eu vou mostrar o pacu aí. Vai, eu vou mostrar o pacu aqui, que olha lá. E aí, galera, pra quem não conhece, esse é o pacu. Espera aí, esse é o pacu. Se inscreve no canal, dá um likezão aí, beleza? Que daqui a pouquinho eu vou mostrar muito da pescaria pra vocês. Vamos lá, e olha só as paradinhas que vende aqui na região, aqui, ó. Bolo, todo mundo já, olha essa parada aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem essa cachoeira. Só que a gente não vai pra cachoeira hoje. Aqui, ó. Ponto de pesca jacu, ó. Aí, tem um comérciozinho aqui, ó. Legal. Estamos por aqui, amigo e companheiro, vamos pegar os peixes. Tô ali de olho nos peixes com buracão. Vocês vão dar daqui a pouco, eu. É, eu vou pegar os peixes. Muito. Muito pacu. Aí, galera. Cara, coisinha assim, sabe, de... É de castanho, acho que isso é castanho mesmo. O cara tá fazendo uma canoinhazinha ali. Caralho, já viu essas vassouras aqui, ó? Tô doido, bicho. Olha só. Mostra isso aqui pra você. Jacu é o pássaro, viu? É? Vira aí, ó. Se coisa de arroz aqui, tu vai entender. Ah, é. Jacu é um pássaro mesmo. Tá aqui, é o pássaro. Só a cabecinha dele aí, ó. Feroz. Pega ele, feroz. Aí o cachorro começa a latir com cada latida que ele dá, o culeiro... Olha essa farinha aqui, galera. Essa aqui é uma farinha da região. Essa farinha é do Acre ou ela é de Rondônia, essa farinha aqui? Da Rondônia, é daqui. Daqui, né? Aqui é do Acre. Lá em Cruzeiro do Sul que tem uma farinha maravilhosa, né? Que é... Né? Em Manaus tem uma chamada ovinha também, que é essa amarela aqui. Nossa. Tem uma de coco também, né? Essa farinhazinha amarela que é o cara daqui da região. Olha só. Acho que é o Itubarão. É. O Itubarão. Essa aqui já é a branca, já. Não gosto muito, não. Mas essa amarelinha... E essa aqui é boa, porque ela não é muito... Já é... Sem caroço, ó. Nossa. Marca, né? Obrigado.